Uhul, 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 uhul! Trururururu! Estou rica! Su, eu tenho uma pergunta pra você! Sim, Sammy, diga! Por que você faz artesanato que me tira o dinheiro? Como assim, Sammy? Bem, uma vez meu dinheiro foi comido sem piedade pelo Hulk! Sim, eu me lembro daquele cofrinho verde rugente! Outra vez! O meu dinheiro foi devorado por uma criatura desconhecida! Seu dinheiro é delicioso, Sammy! É por isso que você também alimentou Um monstro assustador com ele? Mas você se lembra como ele protegeu bem as suas moedas? E eu também tive que dar as minhas moedas para um porquinho de Lego. Por que as pessoas confiam seu dinheiro aos porcos? E você se lembra daquela caixa onde o dinheiro desaparecia mesmo? Era mágica. Bem, desta vez vamos fazer algo que dê dinheiro. Isso é tudo que você precisava dizer. Podemos fazer um caixa eletrônico de papelão. Dar dinheiro é tudo que ele faz. Ah, assim será bem melhor. Oi, pessoal. O Sam está tão parto de dar o seu dinheiro que agora ele quer recebê-lo ao apertar um botão. Começaremos com algo fácil. Ush! Cuidado com a cola quente, pessoal. Agora colamos uma parte do corpo do caixa eletrônico. Pop! Nosso caixa eletrônico será pequeno, mas com um mecanismo super interessante. Por quê? Vamos fazer um grande para que possamos ganhar muito dinheiro. A quantidade de dinheiro dentro não depende do tamanho do caixa eletrônico, Sam. Ah, depende do que, então? Bem, depende de quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. E você usa um cartão para sacá-lo. Spoiler! Você vai precisar de um cartão de verdade. Ah, ok. Você precisa de ajuda? Claro que sim, Sammy. Aqui. Passa um cilindro como este. Uma mão com açúcar. E como é que o dinheiro aparece na conta? Geralmente as pessoas o ganham. Eu posso te ajudar a ganhar dinheiro. Amigos, dê um joinha para o meu ajudante. E embrulhamos esta parte com cuidado. Até parece um picolé. Eu acho que estou com fome. A propósito, nosso cilindro é feito de papel grosso normal. E se você clicar no sininho fofo aqui embaixo, será o primeiro a ver um novo vídeo. Sam! Já estou aqui! Essa é praticamente a parte principal. Os cilindros vão ajudar as notas a aparecerem do caixa eletrônico. Então, precisamos trabalhar um pouco mais neles. Viram só? Minha nossa! Tenha muito cuidado com estas partes. Ai, ai, Sammy. Este é um artesanato bastante complicado, mas não temos medo de desafios. Eu tenho um pouco de medo. Eu estou com você, Sammy. É por isso que você não precisa ter medo. Nós vamos usar estas duas partes para segurar o mecanismo. Oh, Sam, enquanto estou colando, adivinha qual país foi o primeiro a usar papel moeda? Ah, Tibidabo? Os cidadãos deste país são muito espertos e criativos. Poderia ter sido o Tibidabo, mas não há informações sobre eles. Mas, como dizem as crônicas oficiais, a primeira cédula apareceu na China. Eu tenho certeza que os Tibidabianos foram os primeiros. Para este caixa eletrônico poder dar dinheiro, como por magia, vamos usar o nosso motor favorito. Ush! E você é rica, como o Tio Patinhas. Ah, sim. Mas não se esqueça de que precisamos de um cartão para sacar o dinheiro. Suzy, tem que ser de plástico? Bem, já que estamos fazendo um caixa eletrônico de papelão... Então, o cartão deve ser feito de papelão também. Deixa comigo. Ótimo, Sammy. E eu vou continuar com o mecanismo. Pegamos duas folhas de papel. Cada uma delas tem uma parte pegajosa. Nós as colamos juntas e formamos uma longa faixa. E agora vamos colar a faixa nos cilindros. Primeiro vai uma ponta... Nós rolamos assim. Ui! E depois colamos a segunda ponta. Como o meu dinheiro vai aparecer na minha conta de cartão de crédito? Eu farei apenas uma transferência bancária. Oh, a tecnologia moderna é incrível! Você me decidiu que precisava ganhar algum dinheiro. Eu me pergunto como ele pretende gastar isso. Su! Eu descobri que posso trabalhar como eletricista e montar o mecanismo. Quanto eu vou receber? Bem, eu acho que será o suficiente para comprar alguns doces. Fantástico! Eu vou pegar os fios, circuitos e microchips. Oh, nada de microchips, Sammy. Apenas alguns fios e uma bateria. Tá bom! Missão séria, Sam sério. Como sempre. Este é o espaço para o dinheiro sair do nosso caixa eletrônico. Que tipo de cartão será que o Sam fez? Ele não está com pressa de me mostrar. Imaginem isto, pessoal. No livro dos recordes tem um homem que conseguiu 1.397 cartões de crédito em bancos diferentes. Será que ele usa todos eles? Su, eu inventei um layout muito legal conectando os fios. Oh, Sammy. Os fios não são brinquedos. Pode ser perigoso. Você não pode brincar assim com a eletricidade. Amigos, tenham isso em mente também. Minha ideia fracassou. Eu me enredei nos fios. Portanto, a eletricidade é complicada. E os fios são longos demais. Eu acho que você vai lidar muito melhor com eles. Com esses fios na sua cabeça, você parece um monstro fofinho. Um muito colorido. Vamos lidar com eles um por um. É sempre mais fácil quando você vai devagar. Eu sugiro colar primeiro. E depois conectar. Tá, tudo bem. Eu vou conectá-los. Se eu entendi bem, eu vou colar? Sim. Eu acredito que você vai gerenciar a cola melhor do que eu. O que é isso? Pra que é esta caixa? Ah, não é uma caixa. Vamos inserir o cartão aqui. Ah, a propósito, você já o fez? Su, se você me apressar, com certeza vamos falhar. Está bem, não vou fazer isso. Me alcança aquela luz LED, por favor? Ah, eu sei porque nós precisamos dela. Se alguém quiser roubar o caixa eletrônico, ela vai ligar e sinalizar para a polícia. Não, Sammy. É para entender se o caixa eletrônico está ligado ou não. Ah, eu imaginei. Aqui está. Obrigada. Mas a ideia do alarme é boa. Este é o painel de controle principal. Parece que você está construindo uma nave espacial. Como é uma nave espacial? Aqui é o nosso botão de lançamento. Iupi! Nós colocamos o botão de volta no lugar para colar a próxima parte. Caixa eletrônico espacial. Que tipo de dinheiro será que os aliens usam? E qual é o nome da moeda? Rolas por dólares? Ou euro galáctico. Você acha que eles têm dinheiro? Tenho quase certeza. Caso contrário, quando eles compram doces, roupas, naves espaciais... Hum, pode ser. Sabe, Sammy, eu nunca me perguntei se há dinheiro em outros planetas. Talvez apenas seja diferente. Definitivamente. No planeta feito de doces, todo mundo paga com donuts. Não se esqueça de se inscrever. Os alienígenas vão ficar felizes. E nós também. Certo, Sammy. Su, Su, é minha vez. Eu vou conectar os fios. Ah, por favor. Conectar e firmar. Bingo! Você definitivamente ganhou dinheiro para os doces. Quando inserimos o cartão, o impulso se move para a lâmpada através dos fios e depois para o motor. E o motor é acionado pressionando o botão. O Sam está cortando e pintando o resto das partes da estrutura. E eu vou carregar dinheiro no caixa eletrônico. Ele está tão inspirado pela ideia de ganhar dinheiro. Por enquanto, eu não vou lhe falar nada sobre impostos. Agora o dinheiro vai para dentro. Pronto! Mas não digam nada. Será um segredo para o Sam que o dinheiro já está lá. Ele vai ficar surpreso e muito feliz. Su, este é o meu cartão de ouro de todos os bancos do mundo. Mantenham seguro. Uau, entendi. O cartão é realmente fantástico. Pessoal, deem um joinha se vocês concordam. Vamos testá-lo agora. Nós inseremos o cartão. Apertamos o botão. E o dinheiro sai por aqui. Tudo pronto. Cortado e decorado. Quanto eu ganhei? Fantástico! Será o suficiente para duas porções de doces e um sorvete. Ah, eu preciso de mais. O que mais eu posso fazer? Bem, eu vou terminar as partes e você pode colar o que falta. Minha nossa! Isso é tão emocionante! Trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Vamos nessa. E vocês não deixem de curtir o vídeo. Cuidado devagar. Amigos, a pistola de cola é muito quente. Então tenham cuidado com essa ferramenta e peçam ajuda a um adulto. Mais algumas peças de papelão e nosso caixa eletrônico está pronto. Ah, eu acho que está ótimo. CMI, vamos ver quanto dinheiro você ganhou? Onde está o seu cartão? Aqui! Posso comprar todos os doces do mundo. Sim, e talvez uma nave espacial. Vamos tentar sacar dinheiro? Ai, estou tão ansioso por isso. Meu primeiro dia de pagamento com o trabalho dos sonhos. A luz está acesa. Significa que o nosso caixa eletrônico está pronto para a ação. CMI, digite o seu código PIN. Você sabe que não pode dizê-lo para ninguém. Tata-tata, tata-tata. Peito! Me dê meu dinheiro, máquina das maravilhas. Apertamos ENTER e voilá. Aqui está. Eba! Eu quero mais. Está na mão. Aqui vamos nós. POP! Dinheiro, Su! É o seu melhor artesanato. Vou pegar os doces. Sim, este artesanato é super útil. Tchau, tchau, pessoal. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho. Assim vocês não perdem os novos vídeos. Tchauzinho!